Por que Bolsonaro tenta processar o ministro Alexandre Moraes? Este é o tema do meu breve comentário de hoje. Antes disso, como sempre, eu convido você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva aqui. E convide amigos e amigas para fazer o mesmo e nós podermos, assim, estar sempre em contato. Durante a minha breve fala, vão aparecer meus endereços do blog, do Twitter, do Facebook e do Instagram, que são espaços digitais onde também a gente conversa. Bolsonaro não governa. Tenta destruir sistematicamente as instituições. E na expectativa de que seus intentos de reeleição estarão frustrados, procura a todo instante, com brevíssimos intervalos, por em dúvida lisura do sistema eletrônico eleitoral, sem nenhuma prova. E agora adota uma novidade. Tenta processar no próprio STF o ministro Alexandre Moraes, que, como presidente do TSE, deverá presidir o pleito de outubro. A intenção é clara, arguir adiante uma possível suspeição de Alexandre Moraes na presidência do pleito. É mais uma jogada no conjunto de iniciativas que o Bolsonaro faz desde que começou a governar, no sentido de impedir a sua substituição através do processo eleitoral legítimo. É por isso que ele insistentemente repete que só Deus o tiraria do cargo que ocupa, o que é uma grande bobagem. Porque se terá eleições presidenciais, a maioria dos brasileiros e brasileiras poderá escolher outro presidente da República. E ele ter que se afastar do cargo no prazo legal devido. Agora passou a dizer que ninguém o prenderá. Numa insinuação clara, não sei se consciente, de que tem plena noção de que, pelos crimes que cometeu, poderá adiante ser responsabilizado, condenado e, quem sabe, até preso. Agora, com essa jogada de Alexandre Moraes, ele eleva o tom da escalada golpista. Minha gente, renovo aqui o convite que eu fiz semana passada. Vamos ajudar a lastrear, na base da sociedade, a resistência democrática, constituindo núcleos de apoio à Lula e aos nossos candidatos a governador, deputado federal, deputado estadual e para o Senado. Daquela forma que eu sugeri. Eu convido três, você convida três, formamos oito. E, a partir desses oito, num grupo de WhatsApp, nós vamos expandindo a nossa rede de comunicação, onde nós informaremos a todos o que acontece e divulgaremos vídeos, notícias, etc., para que nós possamos, conscientemente, nos darmos as mãos e, lastrear, repito, na base da sociedade, a resistência ao golpe pretendido por Bolsonaro para garantir a vitória do povo em outubro e mudar os rumos do país. Que voamos juntos! Que voamos juntos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.